Pessoal, essa notícia aqui da Folha fala sobre Lula comparando máscara, coisa e tal, no título, mas mais adiante ela fala, na verdade, sobre a questão dos militares e o problema do suposto golpe militar do Bolsonaro. É sobre isso que a gente vai falar. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello. Obrigado, Rodolfo, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve um evento qualquer aqui em que o Lula falou que a máscara é um cabresto, não sei o que lá, mas defendeu medidas de prevenção à Covid e disse que usa para se diferenciar de Bolsonaro, quem chamou de genocida. Ou seja, ele está dizendo que usa máscara só como uma forma de indicar posição política. Pois bem, eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo. Pois bem, mas nisso daqui ele falou que a maior preocupação é justamente a questão do Pazuello, as forças armadas, escondê-lo de uma punição nas forças armadas, é uma grave afronta, não sei o que lá. E eu quero apontar para vocês o grande problema que eu estou vendo nisso daqui, que é claramente a esquerda está clamando por um golpe militar. A esquerda está já há algum tempo tentando derrubar Bolsonaro. Ah, não é novidade para ninguém, a gente está vendo isso acontecer aí desde... Na verdade, desde que ele entrou, desde 2019 tem acontecido isso, só que sem sucesso. O cara ainda tem um bom apoio popular, conseguiu principalmente agora com essa reeleição na Câmara, com a eleição na Câmara, compor uma base parlamentar que tem um pouco mais de agilidade, ao contrário de ser sabotado pelo Rodrigo Maia seguidamente, como foi no início do mandato dele, e tem conseguido fazer coisas e está cada vez mais conseguindo desenvolver o governo dele, e com popularidade bastante razoável, indicando que se não tiver nenhuma grande mudança entre agora e a eleição ano que vem, tudo indica que ele vai ganhar a eleição ano que vem, eu não tenho dúvida disso. É lógico, como vocês sabem, ainda vão tentar fazer muita coisa, é lógico que a CPI vai terminar com um relatório muito ruim, cheio de críticas e coisa e tal, mas até onde a gente pode ver, não tem nenhuma novidade ali, não tem nenhum fato novo, não tem nada que de fato mude a situação. E, mais do que isso, o fato é que esse argumento que eles usam na CPI é um argumento fraco, como eu já expliquei para vocês inúmeras vezes. Esse argumento de que o Bolsonaro é genocida não se sustenta, porque basta o povo olhar para os outros países, os outros países fizeram medidas muito mais severas do que aqui no Brasil, e continuaram com o mesmo número de mortos. Então, assim, não tem essa ligação que o pessoal está querendo fazer crer que houve uma gestão errada da pandemia por Bolsonaro. não teve isso porque é só você comparar o número de mortes, o problema todo é a doença, não é o que foi feito pelos países para conter essa doença, o que, inclusive, na minha opinião, só foi feito coisa errada, não teve nada certo aí, que acertou mais quem fez menos. Mas, enfim, o problema todo é o seguinte, à medida que a esquerda percebe que não tem saída, ela está apelando cada vez mais para a questão dos militares. E não tem a dúvida alguma que existem militares que gostam disso, que estão interessados nesse tipo de coisa. O Santos Cruz era um militar que era até aliado do Bolsonaro, começou no governo, na Secretaria de Comunicação, mas rapidamente começou a se pautar pela oposição e rapidamente abandonou o barco e passou a torpedear o governo. Mais um Sérgio Moro da vida aí tentando torpedear o governo. E o que acontece é que a gente vê esse artigo que ele publicou no Estadão, cheio de frases feitas, assim, não. Aqui, Ué, aqui é B, quer dizer Exército Brasileiro, não Exército Bolsonarista, e não sei o que é lá, e coisa e tal. Enfim, um monte de frases feitas, sob medida, por marketing. Eu não duvido nada que teve marqueteiro ajudando ele nisso daqui, e que, no final das contas, não querem dizer nada. Se você pegar esse artigo dele aqui, tudo que você extrai disso daqui, olha só, é essa frase aqui, ó. Problemas disciplinares são resolvidos diariamente por todos os comandantes em diversos níveis. Não é esse o problema. O problema é mais grave, é político. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele está falando sobre a questão do Pazuello, porque, lembra, a esquerda ficou muito chateada do Pazuello não ter sido punido, mas, como ele está lembrando aqui, e como eu falei também no vídeo, realmente, a situação ali não era grave. Vocês lembram? Foi o caso daquela motocicleta que teve aqui no Rio de Janeiro. Eu até participei lá com a minha bicicleta, e, em determinado momento, o Pazuello falou algumas frases lá no discurso, num carro de som, do lado do presidente. Como o Pazuello é militar, em tese ele teria que ter autorização para falar aquilo ali, mas, como eu disse, o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, estava do lado dele, em tese autorizou ele. No final das contas, não foi nem isso que foi a justificativa usada e aceita pelo comandante do exército. A justificativa foi que o evento não era um evento político. De fato, o evento foi marcado como um passeio de motocicleta, enfim, mas aí é uma questão que não interessa. No final das contas, o fato é que não houve nenhuma quebra disciplinar séria ali, e o que ele está falando é justamente mostrando que ele não quer se indispor com os comandantes. Então, ele está falando aqui o caso do general de Palanque, em mais um evento populista, não sei o que lá, problemas disciplinares são resolvidos diariamente e não tem problema. Ou seja, ele está dizendo que ele não se importa com isso, mas, na verdade, porque ele ficou numa saia justa. E isso mostra o ponto que eu falei já em outros lugares. É evidente que tem divisão no exército. É evidente que tem gente que é contra Bolsonaro e tem gente que é a favor de Bolsonaro. É lógico que, eu acredito até que é no topo da tropa, isso me alertaram num comentário do outro vídeo, e eu concordo, o topo da tropa tem muito mais gente contra Bolsonaro do que a favor dele, porque, é lógico, quem promove os generais são os presidentes, e os presidentes dos últimos anos são todos de esquerda, então a tendência é que, depois de um determinado ponto da carreira, você só sobe com a promoção do presidente, com a política, então a tendência é que a gente tem muitos generais vermelhinhos lá no exército, nas forças armadas de forma em geral, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o restante da tropa continua tendo um mix aí muito saudável de opositores e apoiadores de Bolsonaro. O ponto central aqui é, neste momento, Bolsonaro não precisa no exército para se manter. Ele não precisa. Ele tem popularidade, ele pode continuar no mandato dele, muito dificilmente vai ter impeachment e coisa assim. Existe a possibilidade, que eu já falei para vocês que vão tentar isso, que é tentar tornar ele inelegível, talvez com o TCU julgando alguma coisa, ou com alguma ação no TSE, alguma coisa assim, mas eu acredito que mesmo isso não vão conseguir, então a chance grande é que ele vai ganhar a eleição do ano que vem, a menos que surja alguma coisa muito escabrosa entre agora e o ano que vem. E não é que ele precise dos militares, o que está acontecendo aqui, o que a gente está vendo aqui, é justamente o contrário, é a esquerda tentando insuflar os militares para dar um golpe em Bolsonaro, para tentar derrubar Bolsonaro. Você vê claramente a forma como os jornalistas falam, a forma como o Lula está falando, o que ele está querendo justamente, dizendo que o exército tem que se proteger de Bolsonaro, não sei o que lá. O que eu acho que vai acontecer disso daí? Nada. O exército vai fazer o que é correto. Não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Não vai nem botar a cabeça dele na guilhotina para proteger Bolsonaro, nem tirar a cabeça dele da guilhotina, nem usar força para derrubar Bolsonaro. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. Então, no final das contas, a situação do Lula aqui, falando que o Bolsonaro está corrompendo militares, a esquerda falando isso, lembra? Quando a esquerda fala isso, o que eles querem dizer é que eles estão insuflando os militares para se revoltar contra Bolsonaro. Eles querem fazer esse tipo de coisa porque eles estão sem alternativa. Eles não conseguiram manchar a imagem ou queimar a popularidade do Bolsonaro, não conseguiram derrubar ele com essa história de genocida e coisa e tal, que não cola, não tem lógica nenhuma. O nego reclamando, ah, que não comprou vacina, que ignorou e-mail da Pfizer. Meu amigo, não tinha vacina no passado? Vacina foi só esse ano mesmo e a gente vacinou até relativamente rápido em relação aos outros países. Não tem esse negócio? Não sei o que o pessoal está tirando problema com essa pandemia, a condução do Bolsonaro. Ao contrário, é o que eu falo, é das coisas que eu mais apoio em Bolsonaro, é essa questão da condução dele da pandemia. Ele fez o certo, o mínimo possível. Quem errou foram governadores e prefeitos, que está claro que erraram, exageraram no poder político usado na pandemia. Pois bem, e só para terminar, só para não deixar de falar desse assunto, o Lula compara a máscara com cabresto, não sei o que lá, e coisa e tal, todo mundo sabe que máscara não serve para nada. Vamos combinar. O cara fica aqui nesse negócio, até o Lula sabe disso. Todo mundo sabe disso. No final das contas, virou uma grande marca de conformidade social que fica todo mundo usando paninho na cara e para quê? Para nada. Zero diferença. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.